É, queridos, são dias muito sérios, muito graves. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei inconstitucional contra o STF. Eu vou falar aqui rapidamente, meninos, porque senão não vai dar tempo. Existe uma coisa que se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. A sigla é ADO. Isto é, um direito fundamental está sendo desrespeitado, um direito garantido pela Constituição está sendo desrespeitado porque o Congresso não vota uma determinada lei. E nesses casos o Supremo pode, interpretando a Constituição, estender a proteção àqueles que estão desprotegidos. Por exemplo, a lei que puniu o racismo, punir também a homofobia e preconceito de origem, de região do Brasil, etc. E aí, a presidente da CCJ, a Cris Tonietto, apresentou uma proposta que o Supremo estaria proibido de examinar ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. O projeto foi em caráter terminativo, depois vocês vejam o termo técnico, se aprovado, vai direto para o Senado. Eu quero dizer o seguinte a vocês, se isso for aprovado, é inconstitucional. Porque isso corresponde a impedir o Supremo de exercer a sua tarefa princípua, que é interpretar a Constituição. Sim, há temas que o Congresso, não votando, não está votado e pronto. Agora, há outros, eu insisto, em que a Constituição garante o direito, mas em razão de uma omissão específica na legislação, simplesmente determinados grupos ficam sem a proteção. Quer dizer que, diante disso, o Supremo deveria se calar e esse grupo ficar sem a proteção, que a todos é garantido, menos aqueles, porque não se vota uma determinada lei? Observem a frequência com que o Supremo, um ano e oito meses depois da invasão dos três poderes, o Supremo é tratado como o inimigo. Inclusive de alguns vigaristas que escrevem e falam por aí. É isso aí.